O UFC, se ele fosse programado diretamente pelo Belo Horizonte, com certeza, alguns atletas daqui teriam a oportunidade de lutar no evento. E o Brasil Fight, como é um grande evento, principalmente eu fazendo essa luta contra o Rogério, que já lutou no UFC, caso eu venha vencê-lo, pode credenciá-lo no evento. Eu espero sim. Bom, agradeço aos atletas. Vamos para...